Quem com pó de giz no lápis e apagador Deu o verbo a Vinícius, machado de Assis, Drummond Quem ensinou o piano ao tom, quem pôs um lápis de cor Nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh Quem foi que deu asas a Santos Dumont Crianças têm tantos dons, só que às vezes não sabem Quanto só se descobrem o que o mestre enxergou Incentivou É só se faz um país com o professor Um romance, um croquis com o professor Um poema de amor Tindim, um país pra ensinar seus jovens É só se faz um país com o professor Um romance, um croquis com o professor Um poema de amor Tindim, com o professor Quem com pó de giz no lápis e apagador Deu o verbo a Vinícius, machado de Assis, Drummond Quem ensinou o piano ao tom, quem pôs um lápis de cor Nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh Quem foi que deu asas a Santos Dumont Crianças têm tantos dons, só que às vezes não sabem Quanto só se descobrem o que o mestre enxergou Incentivou É só se faz um país com o professor Um romance, um croquis com o professor Um poema de amor Tindim, um país pra ensinar seus jovens É só se faz um país com o professor Um romance, um croquis com o professor Um poema de amor Tindim, com o professor Tindim, com o professor